Tava ansioso né? Tô Feliz? Ah, melhor não E aí pessoal tudo bem? Caio Nara trazendo mais um vídeo pro canal E galera o seguinte, antes do vídeo de hoje começar Eu já vou pedir pra você deixar seu like aqui nesse vídeo E também se inscrever no canal se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no meu canal Mano, já se inscreve Porque aqui nesse canal só tem conteúdo top E eu tenho certeza que você vai curtir E vocês devem estar se perguntando aí porque eu tô começando o vlog com uma toalha aqui né E também tô começando esse vlog um pouco tarde pra vocês galera Já são umas 5, 5 e meia da tarde Mas é porque agora eu e o Chevy A gente vai em um lago, mano, cristalino Que tem aqui perto Da casa né, da mansão É um lago que eu acho que fica aí uns 10, 15 minutos daqui Eu não sei ao certo, a gente tá pegando o endereço Porque a gente não sabe também Onde que é, a primeira vez que a gente tá indo lá Então olha só A M4 tá aqui na frente da mansão Ó M4 zona linda Junto com a I8 também do John Olha só Caraca, essa I8 aqui no sol Fica mais doida ainda, olha só O gabinete é mais bonito que a I8? É Cadê? Mais caro também Mais caro também Ei pô, mas é douradão também né Fala no pneu dela Fala no pneu dela Vale mais, vale mais Vale mais, vale mais Vamos de bota? Bora, bora pô Bora, só tô te esperando Vai também? Ei, tu vai Ah tá, já se trocou né Ninguém te convidou Bora Sérgio Ninguém me convidou Lagoa Cristalina Lagoa Cristalina Lagoa Cristalina Lagoa Cristalina? É Bora? Bora pô Agora Ninguém me convidou Bora, tô te convidando agora pô Tô te convidando agora Tô te convidando agora E eu acho que vou ficar aqui até amanhã Eu não sei o certo Mas mano, a mansão aqui tá uma sujeira mano Tá uma sujeira Tipo, tá tudo bagunçado, tudo jogado A gente pediu comida ontem aqui E tá tudo espalhado aqui Mas a moça já tá aqui, já tá arrumando tudo E mano, eu não sei, mas os moleques estavam gravando os vídeos Eu nem sei se eles vão querer ir lá nesse Lagoa Cristalina Bora, eu vou perguntar aqui Let's go, let's go, let's go Olha só mano Essa cachorra é muito linda Meu Deus do céu galera Olha essa cor Meu Deus do céu Bora, bora Bora pra cá, bora E aí, vai colar pra lá ou não? É... Não sabem O John sei que não Ó, não dá Vamos lá John Lá naquele lado, pô Mas ele disse que não pode entrar Que lá tá muito frio, velho Não, mas vamos colar só pra colar Não vou entrar na água Eu vou com vocês, mas O bagulho lá Que é zica Se a polícia for Aí que é bom, é o perigo Já tá aqui no vídeo Já ó Você gosta de perigo então? Perigo aqui ó Polícia aqui no vídeo Só nós correndo Negócio de chá, né? Deixa eu dar um mortal? Deixa eu dar um mortal? Não, segura aí que eu vou dar um mortal nele Deixa eu dar um mortal? Ah, manda só um Ele manda, ele manda Ele manda Ele manda Vai, manda Vai, manda Ele manda Vai, vai, vai Vai, pô Vai, manda um mortal, cara Ele vai dar uma cabeça Manda um mortal, pô Eu sou muito alto Vai, vai Manda um mortal, pô Não, manda um filme seu Manda Vai, vai Ó, o vitilador Ó, o vitilador Ó, o vitilador Vai, vai, manda Eu mando, namorado Não, vai, não, tu mesmo Não tem gol, velho Não tem gol, velho Vai, não, pô Vai, vai Mas é trouxa Vai, vai Mas é trouxa Ei, ele pensou que eu ia cair, vai Mas é trouxa Eu tava tentando lembrar que eu tava aqui ontem Mas do sério Ele não lembrou Ele não lembrou que eu tava aqui Mas do sério ele não escapou Caramba, quase que eu dei o teu olho também Cara, do sério foi trito Bota Onde? Bota o airplay aqui, vai Acha aí Sai daqui Toma, toma, toma Toma, toma, toma Se virar, chega E bota aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Aí não dá, pô Eu tava lá embaixo Eu tava tentando lembrar esse tempo inteiro Cai, o cara tava aqui ontem É, ele achou Ele achou Eu ia cair Eu que caí de bom Eu só me foda, essa porra Vai tomar no cão A gente tá indo lá no lago cristalino Lago cristalino? É É, você topa aí ou você tá fazendo alguma coisa? Vambora, vambora. Vambora, o que tiver pra lá. Todo mundo vai? Eu acho que sim, todo mundo vai. E o bom agora é que é finalzinho da tarde e tal, eu disse que lá é gelado pra caramba, então dá pra dar uma volta lá. Vai? Vai o Tchu, chefe? Esse aqui é o Tchu, galera. E aí, Tchu? E aí, Tchu? E aí, Tchu? Tipoquinha doce? Ele disse que tava com fome, eu disse que ele olha de mim. Eu quero ver como tu vai ligar. Cadê a chave? Cadê a chave? Tá aí. Sai, porra, sai. Deixa eu te ensinar como dirige o carro lá. Ei, deixa o Júnior. Deixa o Júnior, vai eu e ele num pique. Não, não quero morrer não, bora, 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 bora. Vai, ei, ei. Filma meu cacete e vai logo, porra. Eu não vou até vomito, vai, vai. Não, impa, impa. Ganhei. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ei, pá, impa. Não, eu vou dirigindo, porra. Vai, vai. Vai, Júnior, vai. Vai, impa, 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 vai. Pá. Foi, já foi os três, hein. Se fudeu. Não. Ei, ainda é três. É, ainda é três. É, ainda é três. É, ainda é três. Eu ganhei. Ganhei, pô. É, é, tu botou zero, zero é pá. Zero é pá. Zero é pá. Zero é pá, sim, um é impa. Zero é pá, pô. Zero é pá. Zero é pá, pô. Vai tomar no cu, eu vou... É zero, dois, pá. Vai ficar aí, vai ficar aí. Tá com pouca bateria. Tá, porra. Então a música tem que ser no teu, porra. A música, se é no celular que tá conectado. Então, coloca a música, mas carregue. O bicho quer dirigir, carregar o celular. Quer que eu dirijo. Aí chega a polícia, vem atrás de mim, eu sou deportado, acelerado. Ó, ó, ó. Chicoteou, chicoteou. Tranca, 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 tranca. De nada, tá pra casa. Tranca. É, 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 ó. Aqui é só sai? É, é. Eu tô me enganhando, aonde é? Não, não, chefe Eu esqueci o que é Eu esqueci o que é Claro, afirmativo, sim Ó, tem um acidente aqui Coisa de moleque, tá doido, moleque Ei, John, três vezes ali tu quase entrou no carro Falei, entrou atrás do caminhão Não foi, chefe Três vezes... Se quiser trocar de lugar comigo, na próxima Ou, eu cheguei a quase bater Só deu... Ah, mas tá de boa, pô Então galera, é o seguinte A gente acabou de chegar aqui E a gente tá indo rápido porque O sol já vai descer Falta uns dez minutos, John Dez minutos por aí, o sol já vai descer Então a gente tá correndo, correndo pra ver se ainda pega o lago cristalino Se dá pra tirar uma fotinha da hora Não, mas tô dizendo pra tirar uma foto Uma coisa da hora, que se ficar escuro Não vai ter graça, pô Não vai ter como tirar Pode ter jacaré, será? Não, pode ter O que é isso aqui? É ué, tá aqui ó Aqui ó Alligators and snakes in the area O que? Vocês vão pular? O que meu parceiro? Eu pulo Tu acha que a gente veio até aqui e vai ficar olhando? Eu não vou não Ah chefe, não acredito não chefe Até depois do recado meu parceiro Mas isso aí é só pra não virar bagunça Olha a trilha aqui ó É Tu me filma lá em cima? Segura, segura O que? Tu vai com a câmera? O que? Então é isso aí, o Caio vai pular ali e já começou caindo Calma aí, calma aí, joga a pedra ali Mas isso aqui é muito escorregado Não, se vira pô Ei, tinha gente pulando aqui pô, por isso que tá molhado Tá vendo? Tá molhado? Tinha alguém aqui ó Ô morreram, o jacaré pegou Aí já é bom que não estão com fome É bom que a fome já passou Você vai estar com medo Caraca Vai Keep going bitch Keep going bitch Continua Caio, Caio Aposto 10, olha o que vai demorar pra pular O que será? Mano, é muito alto lá, a visão é muito alta Não é, mas é baixo pô Você aí tá alto, mas isso aqui ó Vai pra baixo uns 5, 20 Né, Paulo É, olha lá, olha lá Olha ali ó É, é Vai pra baixo, olha lá Vai pra baixo Meu Deus Olha lá ó Não pula Eu pulei Trinta segundos Caio Vinte e oito Vinte e sete Vinte e seis Ai, ó, você vai pular Você pulando aí pra direita O meio O meio, quanto mais pro meio mais fundo Tu tá com o instrutor aqui falando bagulho tio Não, nem vai pular não, usa a garganta Como é que vai fazer os outros projetos Vai, pega uma Ê porra Uma Pera aí, vamos ver Vem logo, vem logo viado Nada pegou a perna dele Pera aí, pera aí Pera, pera, deixa focar Cai ali, vai Tem 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 Ê Ê Ê Pera aí, pera aí Pera aí, explica de novo aqui Água, sulfórica Feita de sulfur Entendeu? Por isso eu cheiro Falou mais cinco vezes Eu não entendi Mas pelo menos sei que de sulfur 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 Vai mais uma Agora, depois da primeira O chefe que não tem coragem Eu não vou não, eu não vou não Bora chefe, bora chefe, bora Vou na Ei Ei chefe, tem coragem de pular não? Eu não pulo porque já tá noite e tá frio E por causa E por causa E por causa também Beleza, e por causa também da placa que tá ali na frente, né? Sem dúvida nenhuma Não, é verdade Já mostrou a galera a placa? Aqui, eu mostrei, vou mostrar de novo aqui, ó Tá louco Alligators and snakes in the area Ó, tem cobra e jagaré Tem um aviso, aí o cara olha pra água Verde Só que, cara do crocodilo E eu vou pular Deixa o vidro aqui mesmo A água é muito, muito gelada, galera, vocês não tem noção Aí a gente veio nadando até ali E ali tem uma escadinha que dá pra subir Lembrando também aí, galera Se você não me segue lá no meu Instagram Que tá passando aqui embaixo Já me segue Porque lá eu posto stories todos os dias Tem umas fotos daora lá pra vocês Então tem muita gente que me acompanha aqui no YouTube Mas não me segue no Instagram Já segue lá Porque lá eu posto mais coisas da minha vida É coisas que não dá pra postar todo dia no YouTube, né? Então, me segue lá Muito obrigado E foi, galera, o seguinte A gente voltou do lago faz mais ou menos aí uma hora E eu tava jogando FIFA aqui, mano, com o Marco E eu prometi pra ele que se eu perdesse no FIFA Ou quem perdesse, na verdade Se ele perdesse, ele ia gravar E se eu perdesse, eu ia gravar E eu perdi Eu assumo aí, eu perdi pra ele Então agora eu tenho que gravar aqui, ó Quanto que foi aí? Ah, vai que foi 3x0 Vai ter que gravar E ainda vai ter que pagar um rango na panache que eu tô com fome Não, isso daí a gente não acertou não, pô De rango não Mas o bagulho é em copa Não, a gente não acertou não Não, não acertou Mas como foi 3x0 Eu decido, tá ligado? Entendi Mas eu vou pagar um MEC no máximo No máximo Se for pra eu pagar, é um MEC De um dólar só Sem batata Não é que tinha que ir só pra valer a aposta mesmo Não é nem pra, tá ligado? Então pronto, então pronto É só que eu gosto de ganhar as coisas Então, pô Bora chamar os moleques lá Ver se eles querem ir também, pô Ah, vamo lá então Galera, na moral Eu tô achando que os caras fizeram alguma coisa, mano Tão me trolando Porque eu ia sair com o Marco lá Pra gente comprar alguma coisa pra comer E eu acho que pegaram minha chave, velho Eu não tô achando Ela tava por aqui, ó Deixa eu ver se até tá no meu bolso, mano Mas não tá, velho Eu deixei perto da minha carteira Pô, esses caras vão fazer alguma coisa, velho Pegaram, pegaram, mano Pegaram a chave Tava aqui, ó A chave tava bem aqui, velho Não é possível, mano Sabia, 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 sabia Saíram no carro Saíram no carro Saíram no carro Só tá o carro do John aqui Esse vermelho que é dos amigos do John E o branco ali na frente, ó Sabia, sabia, velho Vou já procurar saber quem foi Galera, eu tava aqui Indo de porta em porta Perguntando quem pegou a chave E o único que não tá aqui É o Rabicó, velho O único que não tá aqui Eu vou ligar aqui pra ele agora Eu tenho certeza absoluta que foi ele, velho Bora ligar aqui pra ele pra ver Alô? Ô, cê tá onde? Oi? Cê tá onde? Eu tô no banheiro Os moleque... Os moleque tão dizendo que tu pegou a... A M4, pô Eu fui aí no teu quarto Tava... não tinha ninguém aí? Tá maluco? Eu tô no banheiro aqui embaixo, mano Ah, cadê o carro? O seu carro? É, mano Eu bati na porta de... De todo mundo aqui E ninguém... Ninguém sabe Ah, mano, cê... Ah, mano, cês tão me trolando, porra Assim, não dá, porra Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá, tá, só Não é possível, galera Os caras tão me trolando Eu... eu ia sair Eu nem vou sair mais, velho Nem vou sair mais Tão me trolando Pegaram a M4 Eu não sei se guardaram na garagem Mas não tá aqui, velho Ó, falou que não pegou a M4 Olha ali, ó Falou que não pegou a M4 Olha ali Fazendo graça ali Ó Eu não acredito, mano Não acredito Não acredito, não Não acredito, velho Se for o Júnior que estiver dirigindo Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não tô acreditando No banheiro, né? Cê tava no banheiro, né, meu parceiro? Cê viu os caras que saíram daí e tava fazendo ali? O quê? O barulho, cê não ouviu? Não Os caras que saíram daqui, cê não ouviu não? Não, porra Aí oito e outros... O Mustang? É, eu vi o barulho aí do final, eu vi Mustang Eu vi e foi, foi o Mustang Claro, o cara saiu daqui Eu fui batendo de porta em porta O único que não tava lá era o Rabicó Não fui no banheiro dele Ele falou que tava no banheiro Pegou a chave Não, mas o carro tá inteiro, ainda bem Vocês foram aonde, pô? Ó Eu fui no Walmart Só no Walmart? Só no Walmart Ó Eu não... Porra Eu falei pra ele não acelerar Ele não falou que era roubado Já falo só Ele falou que era roubado Mas, a gente tá vindo de boa Ó, olha só Não, olha só A M4 ainda tá de boa Agora, se fosse a McLaren Aí a gente teria um problema, meu parceiro Que é a McLaren Ó Mais pra compensar, Caio? Ah, pelo menos isso Pelo menos isso, porra Aqui, ó Pelo menos isso Batatinha Hambúrguer Pelo menos isso, pô É, não Pô, se quiser dar mais uma volta aí Fica à vontade, pô Tranquilo, tranquilão Galera, eu tinha certeza Que era o Rabicó que tinha pego Eu só não sabia que o Junior tava com ele Mas, eles trouxeram McDonald's aqui, ó Pelo menos eu não vou ter que sair com o Marco E eles Eles combinaram com o Marco, mano Pra poder ficar jogando FIFA comigo E eles poderem pegar a chave e tal E sair Mas, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu já vou terminar esse vlog aqui Que já tá bem tarde da noite, mano Eu já tô morrendo de sono Vou só comer e eu vou dormir Então, se você gostou do vídeo Não esquece aí de deixar seu like E se você é novo aqui no meu canal Também de se inscrever Porque esse canal tem... Mano, não... Pô, eu não vou falar Toda vez... Esse canal só tem conteúdo top E eu tenho certeza que você vai curtir Então é isso aí Obrigado a todos que assistiram Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri